Música Autoriza Ricardo Marques Ribeiro Bola rolando, está valendo, é pra você Boa possibilidade na cobrança de falta Já pode até bater pro gol Olha, domingo no esporte espetacular Nós vamos ter um balanço dessa reta final do Brasileirão E a gente convida você a participar Mande sua opinião ou pergunta pro Caio Ribeiro Com a hashtag Brasileirão no E.E. Quem será que vai ser o ativeiro do campeonato? E o campeão é domingo É no esporte espetacular Olha, o Júnior chamou atenção há pouco Marcava melhor E tinha a iniciativa do jogo Em questão de uns 10 minutos Porque parece que está jogando mais à vontade Falta certamente no meio campo Um jogador que tem aquele toque e lançamento Que faça essa transição Com acerto e com rapidez Vai tentar encaixar a saída com velocidade Já pode até bater pro gol Bateu! Gol! Sabe de quem? E abre o placar Está todo mundo vibrando Perdeu! E o levantamento É difícil, difícil, difícil Difícil, né? Quando eu tenho a sede de grandes times da Europa É difícil de segurar o jogador ainda mais jovem Fazendo tantos gols como ele Pode até bater pro gol Experimentou e jogou sobre o gol E é apenas tiro de meta Você gostava de apitar a Libertadores? É, mas por isso o tempo não tinha outra competição, né? Na Sul-Americana além da Libertadores, né? Tinha, tinha uma Copa Supercopa da Libertadores, você pegou? Eu peguei Supercopa É todo dia É legal, a minha estreia, inclusive, foi na Argentina Um jogo desse Copa Entre dois times, o Uruguai e o Argentino O Peñarol E o time argentino que eu não me lembro Que lindo time! Tá bom! Tentou bater pro gol Não pegou legal Não precisa de um gol 40 do primeiro tempo Já já tem show do intervalo pra você Se apresenta como um ponta Vai pra ele Aí o recuo lá pro goleiro Vim de papo no primeiro tempo É justo o resultado também Um a zero Bola rolando no segundo tempo Vai dando um salto com essa vitória Protege Traz aqui pela direita Se apresenta Como um ponta Bora pra ele Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura E o Juiz tá dizendo ali Chama a falta E ele tá no chão sofrendo a falta marcada Pela arbitragem Olha o Júnior chamou atenção a pouco Marcava melhor E tinha a iniciativa do jogo Em questão de uns 10 minutos Porque parece que tá jogando mais à vontade Falta certamente no meio campo Luiz Um jogador Que tem aquele toque e lançamento Que faça essa transição Com acerto e com rapidez Olha, domingo no esporte espetacular Nós vamos ter um balanço Dessa reta final do Brasileirão Tá marcada a falta Muita gente fala Ah, o Maradona ganha a Copa sozinho Sozinho Não ganha na verdade No esporte Uma atuação do gol do Mané Em 62 Foi maior do que a do Maradona Quero criar polêmica E foi a primeira lição que recebemos Que nem sempre O grande jogador Ele é mais importante O Pelé não joga a Copa de 62 E o Garrincha ganha Sem o Pelé Não é sem ninguém Luiz É sem o Pelé É, sem o Pelé Só É, o Pelé saiu machucado No segundo jogo da Copa de 62 Faz tempo hein rapaz Pois é, mas é bom lembrar Né, desse momento Chão na falta E ele tá no chão sofrendo A falta marcada Pela arbitragem Olha, domingo no esporte espetacular Nós vamos ter um balanço Dessa reta final do Brasileirão E a gente convida você A participar Mande sua opinião Ou pergunta pro Caio Ribeiro Com a hashtag Brasileirão No EE Quem será que vai ser O artilheiro do campeonato E o campeão É domingo É no esporte Espetacular Se apresenta Como um ponta Bora pra ele Pela esquerda Pode clarear pro chute É escanteio Pra cobrança do escanteio Tentou bater pro gol Não pegou legal É uma outra marca Que tem acontecido Nos jogos O time Costuma tomar A iniciativa de cara Assim que a bola rola A pita Fim de par O jogo é reprisante Uma grande vitória E vem vencendo no campeonato Cara Criança É terrível É terrível É confюсь É terrível 목 cooperative É terrível A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL